As nossas influências... Bom, acho que nós somos muito influenciados pelo nosso solo americano, sobretudo pelo D'Angelo e pela Erika Badu, que são dois artistas que nós ouvimos mesmo e seguimos com muita atenção. E acho que isso vê-se bem também na música que nós tentamos fazer. Em Portugal, nós gostamos muito dos X-Persir Soul. Acho que eles são uma banda pioneira e acabam por ser também uma influência. E pronto, é isso. Acho que o nosso som vai muito por este lado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Vamos filmar aqui.